O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor, naquele tempo Jesus contou uma parábola aos discípulos, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco, um discípulo não é maior do que o mestre, todo discípulo bem formado será como mestre, porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós Senhor, louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para sempre seja louvado. Você pode sentar-se um instantezinho. Hoje nós estamos iniciando mais um livro sagrado. Terminamos ontem a carta de Paulo aos Colossenses, a comunidade de Colossas e hoje Paulo escreve a esse querido, literalmente querido ao coração do apóstolo, que ele não tem receio de chamá-lo de filho na fé, porque ele gerou na fé, Timóteo, filho de um de gregos, que depois se torna cristão, infelizmente, porque não era do desejo do coração do apóstolo Paulo, circuncidá-lo mais para que Timóteo andasse com mais tranquilidade no meio dos judeus, acabou circuncidando Timóteo. Mas Paulo abre a carta falando de si para Timóteo. E olha que lindo, agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus nosso Senhor, pela confiança que nosso Senhor teve em mim ao designar-me para o seu serviço. Ele agradece porque, aí ele vai dizer, a mim que antes blasfemava, perseguia e insultava, quer vencer a hipocrisia? Seja verdadeiro com você mesmo. O que é o hipócrita? O falso. Ou aquele que se apresenta mostrando aos outros aquilo que ele não é. Jesus ama o pecador. Se entrasse pela porta do santuário a maior prostituta de Cachoeira Paulista, Jesus amaria esta mulher de uma forma extraordinária, mesmo sendo uma pecadora, uma prostituta. Mas Jesus não se importa o hipócrita. Se essa prostituta reconhecesse a sua miséria, como Paulo, antes eu me prostituía, antes eu me vendia, antes, por causa da prostituição, eu acabei destruindo matrimônios. Mas agora, a graça do Senhor me visitou de uma forma tão extraordinária. E ele reconhece a graça. Essa mulher, se ela reconhecesse a graça, ela seria acolhida como essa figura do pai. O pai trataria ela como trata esse filho nesta figura. Por que, padre? Repito. Porque Deus detesta a hipocrisia. O que é o hipócrita, padre? O que significa a palavra hipocrisia? É o falso. É a falsidade. Por isso que o Evangelho começa dizendo, naquele tempo, Jesus contou outra parábola aos discípulos. Porque um discípulo bem formado vai formar novos discípulos. Bem formados. E a orientação de Jesus é, pode um cego criar um outro cego? Claro que não. Qual vai ser a consequência? Se tiver um buraco na frente, os dois cairão no mesmo buraco. Essa é a consequência. Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque é tu. Olha que formação direta. Tu, discípulo. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave que há no teu próprio olho. Papai, mamãe, cuidado com a hipocrisia. Quer o exemplo? Não quer que o filho beba bebida alcoólica, cachaça. Mas o papai e a mamãe mantém uma adega dentro de casa. Um barzinho dentro de casa. Olha que hipocrisia. Não quer que o filho, desculpa e ao extremo, use maconha. Mas insiste no uso do cigarro. Ah, mas o cigarro é menos agressivo. Mas é um vício. E todo vício, ele pode ser superado. Então, nós precisamos tomar cuidado com a hipocrisia. Quer que o filho, amenizando, reze, mas ele nunca estiver rezando. Quer que o filho, a filha participe das missas, da paróquia, tem missa da juventude. Por que você não vai na missa da juventude? Dando exemplo. Mas vocês nunca pisam na igreja? Cuidado com as hipocrisias. Jesus está falando aos discípulos. Cuidado. Se vocês mandam fazer, façam vocês primeiro. Esse é o discípulo bem formado. Ele se antecipa. E aí, os discipulados, vendo o discípulo fazer, vão querer imitar o discípulo. Eu, Jesus fala, eu vos dou exemplo para que vocês façam o mesmo. Se eu lavei os pés, lave os pés. Não importa a circunstância. Você lave os pés. Então, nosso Senhor, Ele vai ensinando os seus no cotidiano, no dia a dia, nas mais diversas realidades que vão acontecendo. E, diante do fato, do acontecimento, Ele vai dando o ensinamento. Como Ele fez com aquela mulher que é jogada aos pés dEle, é peguinha do térreo. E os caras estão prontos a destruí-la, a vida dela com pedras. Mulher, entre vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles viram que eles eram hipócritas, que estavam querendo matar uma pecadora. E, diante da hipocrisia que eles reconheceram, começaram a soltar as pedras e foram embora um por um. Ficando Jesus, talvez alguns discípulos próximos de Jesus e a mulher. Eles eram ensinados assim, no cotidiano. Na vida. Na Caixa Nova, nós temos uma frase que eu gosto do nosso pai fundador. Quando ele fala da nossa vida de oração, ele fala que nós precisamos aprender a rezar no ritmo da vida. Até porque, se a gente for tentar sair do ritmo, a gente não reza. E a gente vai justificar o tempo todo. Então, a gente reza no ritmo. Ontem, uma mulher perguntava, padre, é pecado? Olha a palavra que ela fazia para mim. É pecado eu rezar o texto trabalhando? Eu disse, claro que não. Porque o que é o pecado? Concretamente falando, o pecado é sempre o mal. Eu não estou querendo realizar o mal. Eu estou querendo realizar o bem. É lá porque eu achava que eu precisava ter toda aquela concentração. Falei, ah, filha, se eu precisasse me concentrar, eu estaria perdido. Porque o ritmo não me permite grandes concentrações. Mas eu tento rezar no ritmo. O que nosso senhor quer dizer ao padre? Quer dizer a você nesta sexta-feira. Saiamos da hipocrisia, seja ela qual for. Não mentamos aos outros. Não disfarcemos aos outros aquilo que a gente não faz. Acho bonito. Vocês fazem assim. Observem na hora do ato penitencial. Coloca a mão no peito. Mas se você for lá na rubrica, a rubrica diz, bate-se no peito. Por minha culpa. Minha máxima. Um socozinho mesmo que eu dou. Reconhecendo. A minha miséria. Para que eu não seja um hipócrita. A gente precisa medir muito, filhos. Escuta o padre. Medir muito o que a nossa boca fala. Para a gente não se contradizer. É um cuidado. É uma vigilância. E hoje, nos tempos em que vivemos, essa vigilância tem que ser redobrada. Por que, padre? Porque as palavras podem convencer. Mas o testemunho arrasta. Arrasta. Quando a pessoa fala o que ela vive, ela arrasta. Quando ela fala o que ela não vive, são palavras vazias. É um sino que bate, mas que não provoca barulho. Ou um sino que bate, provoca barulho, mas não gera nenhum efeito. Um outro ensino. Aproveitar. Eu toquei o nome do sino. É bonito. É um ensino para quem estiver animando aqui as missas, um santuário. Viu, filhos? Falei antes para os nossos fiéis. Na hora que se bate o sino, o sino para a fé católica, nas igrejas, antigamente, sempre era a voz de Deus chamando. É um despertar. É uma provocação, um movimento. Pum! Na hora do primeiro toque do sino, qual é a atitude do fiel dentro da igreja? Colocar-se de pé. Vamos começar algo. Eu estava ali do cantinho esperando. A ministra bateu a primeira, bateu o segundo, bateu o terceiro. Precisou o ministro da música dar uma ordem para que você se casse. Vamos ficar de... Não, o sino por si só, ele já me levanta. Vai começar algo. Pronto, estou pronto. Já estou determinado a viver o que vai começar. E assim a gente vai andando. Repito, para encerrar, cuidado com as hipocrisias. Elas não agradam o coração de Deus. Seja sincero. Se pecou, reconheça. Eu falhei. Olha, eu transgredi. Eu dei um bola fora mesmo. Me arrependo, misericórdia. E quando Deus vê esse coração, ah, ele não aguenta. Ele faz como aquele pai. Ele não aguenta. Ele corre ao teu encontro. Mas quando ele vê que há hipocrisia, ele se afasta, porque ele detesta os hipócritas. Que não são sinceros. Não são verdadeiros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.